Pessoal, essa é a mochila Puma Ducati, a série Ducati, ela é cinza, tem esses detalhes embaixo pra você apoiar em algum lugar, no chão e tal, tentando ficar a mochila, duas repartições de fechecler, como pode estar vendo, essa aqui é a primeira, não coloquei nada dentro, mais fina, essa daqui é a segunda, cabe bastante coisa aqui, uma repartição pra celular, pra carteirinha, pra carteira, alguma coisa, tem fechecler, eu botei aqui uma, duas, três, quatro, ainda tinha uma quinta toalha aqui amarela, eu tirei, também tava, essas é as costas dela, ela tem fechecler, tem fecho pra segurar na altura do peito e tem outro fecho pra segurar na altura da barriga, beleza?